Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Dessa promoção da ASC Materiais de Construção. R$ 250,00 aí na sua mãozinha, ó. Uma torneira gourmet na cor vermelha. Para, preste bem atenção naqueles que irão aproveitar este presentaço lá da ASC Materiais de Construção. É uma pessoa e leva os dois? É, diretor. Diretor, é uma pessoa e leva os dois, né? Uma pessoa. Mas eles falaram isso? Sim, uma pessoa e leva os dois. Ficou confirmado isso? Eu entendi isso. Não? Vai. Sambando na cara da pobreza. Não, sambando na cara de quem não participou. Ah, sim. Vamos lá. Você vai parar? Agora não olha. Eu estou vendo aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Onde você pôr o dedo aí, vai ganhar. Vamos ver se eu estou colocando certo. Tá. Aqui. Parou. Parou. Pode virar. Final do telefone 5703. Exatamente. Final do telefone 5703. Você acaba de ganhar aí o voucher no valor de 250 reais, mais a torneira gourmet. Olha, ela participou às 11h46 e é uma moça aqui na foto, olha. Uma moça. Parabéns, você já está participando, você já ganhou uma torneira gourmet e também um vale-compras no valor de 250 reais, lá da SC Materiais de Construção. Parabéns, parabéns. Para retirar, basta ir lá na loja, né? Passa aqui no Grupo RCN, pega o seu vale-prêmio e isso, depois vai lá na SC. Com fotos, certo? Tá bom? E aí você vai lá. Isso mesmo. Muito bem.